Oi meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabano Eu vou estar trazendo pra vocês hoje a dica aqui ó Uma dica rapidinha de como transformar os seus botões E apliques em pecinhas pra, em pingentinhos pra suas pulseirinhas, tá vendo? Aqui é um botãozinho de nuvem, aqui é um unicórnio, isso aqui é de emborrachado, tá? Esse aqui também é emborrachado, tá? Esse aqui é o botão, tá? É um botãozinho Aí eu vou estar fazendo o botãozinho com esse unicórnio, tá? Eu vou usar essas pecinhas aqui ó Se chama entremeio, vende nas casas de bijuteria, tá meninas? Que vende material pra bijuteria, vocês encontram essas pecinhas aqui, tá? Então a gente vai usar pra fazer esse aqui Com o botão primeiro, uma agulha, tá? Uma agulha grande, um pouco grande, né? E você vai esquentar ela com o seu isqueiro Com muito cuidado, meninas Ou isqueiro ou a lamparina, se vocês tiverem, tá? Como eu não tenho lamparina Aí eu tenho que usar Ou vela também, pode usar vela, tá? Aí aqui Você escolhe aqui um lugarzinho, ó Coloca Ó Pega aqui seu alicatezinho, empurra, ó Tá? E Atravessa, tá? Ó E atravessa Vocês tem que ter cuidado pra não se queimar, tá? Meninas Olha, aí você vai pegar aqui Uma argolinha Você pega aqui sua Ó Aí vai tá, ó Colocando aqui no seu É rapidinho essa dica, tá, meninas? É uma dica rápida Às vezes pode ter Dá um pouquinho de trabalho pra entrar, tá? Dependendo da espessura da agulha Tá ok? Ou da... é Dependendo da espessura da agulha A argolinha Dá um pouquinho de trabalho pra entrar Aqui eu já Tirei minha argolinha todinha Já desmanchei Mas aqui é fácil Volta ela pro lugar Eu pego aqui minha Agulha E vejo se tem alguma Obstrução, ó Tô olhando aqui Não tem Tá tudo ok Aí eu vou tentar aqui com a mão, tá? 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 Ó, meninas Consegui, ó Tá vendo? Passou aqui Na realidade é porque a argola está um pouco pequena pra O entremeio, mas Vai dar certo Ó Você vem aqui Fecha a argola Tá? Direitinho E tá aqui Seu Pingentinho Tá ok? E aqui É mais fácil ainda Tá, meninas? Aqui você não vai precisar Esquentar nada Que é emborrachado Passa sua agulha Aqui no buraquinho Faz um buraquinho Emborrachado Pega aqui A sua pecinha Abre a argolinha Abre a argolinha É isso Segura aqui Com o seu Alicate Tá? Procura aqui Onde for o buraquinho O buraquinho foi aqui O mesmo O mesmo problema da outra Tá, meninas? É Pequeno Tá vendo? Passou Passou Aí aqui é só Fechar A argolinha Tá? Fechar A argolinha Tá fechando Aqui a argolinha Tá pronto Outro Pingentinho Pra Pulseirinha Tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Meninas Se não for inscrito Se inscreva Tá? Deixe seu like Compartilhe meus vídeos Nas redes sociais Comenta Pra estar ajudando Meu canal a crescer Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau